Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Peguei Giovanni, mostrei pra galera Opa Aula Nilo Mais uma Deixa eu mostrar seu Mauro Seu Maurinho Aula Mauro Vamos que vamos Uma semana começando Não fui eu que matei ela Ela que se matou sozinha Não fiz nada Ou cabeçou Cocoroca pequena O Almi tá com duas varas aqui e não pega Aula Fala pro Almi Mais uma Décima sexta Até saiu É ruim Aula Nilo Até saiu Olha ele de novo Claudinho, só tu que pesca Claudinho Porra, só eu que vi Porra, mais um Só eu, parei Os caras não pescam não Claudinho Vigésimo terceiro Porra, não dá não Quem disse que só foi tu Claudinho Que pegou Quem foi que disse que só foi Claudinho Giovanni Ah, o Giovanni é meu parceiro Aí, aí Estão de treta os dois Estão de treta os dois Ih, rapaz, grandona Olha lá Tirou onda Tirou onda mesmo Pegue ela, bicho Tem que puxar mais Tem que puxar mais Puxa até lá Até lá perto do distorcedor lá Aí, garoto Aí vem de uma vez agora Isso aí Aí, ó Pulando pro barco Boa, joga no meu pulho Aula, amiga Aula Joga no meu pulho Eu não comprego Aí, rapaziada Segundou Rapaziada Hoje É que data, seu Mauro? Fala aí 25 25 Matheus abrindo os trabalhos aí com a Salema Dando aula Aula, amigo Vamos que vamos Segundou Vamos, seu Antônio Teu aula, amigo Aí Aula, seu Antônio Vila Saura, hein Segundou Segundou Giovanni Vamos que vamos Giovanni Pensa que tá passando batido Aí Garoto Tá dando aula Ih, ó lá Tá levando É, nego Então vamos soltar ela, hein Eita, garoto Caraca, mulher Devagar Deixa ela brigar Só afrouxar Só afrouxar Aí, o passaguai na água Sega ele, vovó Sega ele, vovó Sega ele Fixa Ela é, piraona É, piraona É, piraona Piraona, cumpadre Piraona Aula, amigo Aí Valeu Valeu, valeu Obrigado Olha, saiu Troca esse anzol, cara Tu tá pedindo Pra perder peixe, nego Aula, nego A pirão, nego Tá aí, ó Aula Valeu Tchau Tchau Obrigado.